No computador que começa o desafio. Será que existe alguma possibilidade de a gente diminuir isso daí? Se a gente colocar mais um tamanho junto, será que a gente consegue? Uma pequena mudança na geometria pode alterar completamente a produção de resíduos dessa indústria. Às vezes você pode tirar um centímetro no comprimento de um vestido, por exemplo, longo, que ele também não altera. Então, às vezes o próprio caimento do tecido é mais pesado, ele te permite isso. Então, todo esse tipo de estudo facilita para que você diminua a quantidade de resíduos que vai para a natureza. Depois de ter certeza que o desenho vai gerar o mínimo possível de retalhos, o documento é impresso em um papel bem fino. É com esse projeto que os trabalhadores da fábrica fazem os cortes das roupas. A gente toma todo o cuidado para o encaixe ser perfeito, para que a modelagem tenha essa possibilidade de não ter sobras grandes. O pouco de retalho que a indústria produz é coletado por uma empresa certificada, que faz a destinação ambientalmente correta. Andando pela fábrica, a gente já consegue perceber a organização. O pouco retalho que é produzido vai direto para os latões, não fica nada esparramado no chão. Mas o retalho, que é o principal lixo dessa indústria, não é a única preocupação por aqui, não. Há cerca de cinco anos, a empresária propôs para cada funcionário que deixassem de coletar o próprio lixo durante uma semana. E aí eles estudaram o lixo de cada funcionário e chegaram numa conclusão bem bacana. Foi aí então que a gente viu que a gente tinha folhas usando de um lado só. A gente tinha xerocos que foram impressos e que não precisariam, às vezes só estar na tela do computador era o suficiente. E todo o lixo da fábrica também é reciclado. Atualmente, o setor têxtil e do vestuário paranaense tem mais de 5 mil indústrias em atividade, que geram cerca de 95 mil postos de trabalho. O segmento é o segundo maior empregador industrial do Paraná, sendo responsável por cerca de 15% das vagas. São milhões e milhões de peças produzidas por mês. Moda que vai parar nas principais passarelas do Brasil. E todo esse glamour e beleza gera uma triste e dura realidade. Produzir roupas em grande escala, sem planejamento e fiscalização, pode ser devastador. A indústria da moda é uma das que mais polui o meio ambiente. Estas imagens mostram retalhos das indústrias que foram descartados em terrenos vazios de Maringá. O flagrante é do setor de fiscalização da prefeitura do município. Registros de rios cheios de espumas e o processo de lavagem de tecido também é comum. Cada município geralmente possui o seu plano de resíduos sólidos industriais. Só que existem falhas, principalmente na fiscalização. Obviamente, como todos os setores, tem empresários bons e empresários que, infelizmente, não querem se adequar. Então, na nossa indústria do vestuário também tem empresários desta forma. Infelizmente, não é uma coisa que o sindicato consegue controlar. Esta pesquisadora da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, acompanhou durante três anos o comportamento ambiental das indústrias do vestuário de Maringá. E ela chegou a uma conclusão. Eu diria que essa lei que existe aqui em Maringá, ela precisa ser expandida para o restante do Paraná, ou mesmo do país, mas ela precisa ser corrigida em alguns aspectos. Porque ela tem que envolver um pouco mais o empresário nessa participação, incentivar a minimização dos resíduos. E a gente tem que aprender a dar maior valor ao resíduo, para que ele seja um material para um outro processo produtivo, e não simplesmente algo a ser descartado. Todas essas sacolas que vocês estão vendo são resíduos das fábricas de confecção. Um material altamente poluente, que se fosse descartado de forma irregular, traria sérios prejuízos para o meio ambiente, como a contaminação da água e do solo. Aqui são toneladas e toneladas de resíduos. Mas como a indústria da moda paranaense é cheia de bons exemplos, todo esse material, nesta fábrica de Maringá, ganha uma nova vida. Isso aqui não vira lixo, não. E eu vou mostrar para vocês como. Os retalhos são colocados nessa máquina que destrói a fibra do tecido e o transforma numa espécie de manta. Todo o material é sugado pela máquina, depois prensado e finalmente costurado. E o resultado são colchonetes confortáveis e com preço muito acessível ao consumidor. A indústria que faz esse trabalho pertence à família do presidente do sindicato do vestuário de Maringá. São 80 toneladas, mais ou menos, de resíduos da indústria do vestuário que viram subproduto para a gente estar fabricando hoje, que é um produto que chama-se colchonete e que é vendido no Brasil inteiro. São atitudes de alguns empresários, como a Ivone, que mostramos no início desta reportagem, e do Calhos, que você acabou de conhecer, que nos mostram que a indústria paranaense da moda pode ser forte, protegendo o que temos de mais valioso, o meio ambiente. Basta querer. É um processo contínuo, cada dia a gente descobre uma coisa nova. E eu gostaria que todos tivessem esse pensamento de uma preservação para o nosso futuro.